Aê, nosso amigo Takaia. Takaia, Takaia quer dizer japonês grande. Grande, lindo. Alto e caro. Muito grande, Takaia. Muito grande isso aí, ah. Eu to gostei. Vai no YouTube. Não, deixa eu falar. Tem uma ditada que diz assim, gente tonta, puritiano, capim na caçada, xiririca, puxa saca, aleia, mas nunca capa. E não adianta nem tirar a raiz que sai. Um bem tordo mata. Só tem uma coisa que mata. E eu sei o que é que mata. Enfim, eu sou bom nesse trem. Eu achei que era um tordo, um tordo não mata. Não mata não. Eu achei que tordo não mata. Isso aí tudo aí, se tiver plantado na terra, você joga a bandeira de São Paulo em cima. Ah, morreu. Aí a bandeira de São Paulo em cima. Morre tudo. Ah não, então deixa comigo que eu sei o mais fácil de matar. Plástico em cima mata qualquer tiririca. Não, é, bota na prática. A bandeira de São Paulo é mais de plástico. Mata superficial, depois ela brota. Eu não dou conta de torcer com São Paulo. Se jogar a bandeira de São Paulo, ela vai virar tudo bichinho. Ai, ai, ai. Mata superficial, depois eu fiz a bandeira de São Paulo em cima. Ó, tô chamando, por favor. só pelo tema até dormir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.